O que que é esse primeiro? O pato O segundo é o rolo L O rolo L O rolo Agora é a teta de aranha Escreve só a teta Você vai me derrubar, filho E, t, i, a, 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 e, a Mãe, você é um do sol do meu sol A, t, i, a Mó, a quarta é a mó M, o, mó Lag, la, 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 la L L, a O seu golo é, é um negócio que eu não sei o que eu quero Deixa eu ver Deixa eu ver O que é esse daqui, mamãe? Lupa Lupa Isso daqui é um jordão, né, mãe? Selo. C, 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 C. Não, esse é com S. Mamãe, tem um sapatinho. Esse é um sapatinho. Tem um sapatinho. L, O, selo. Selo. Sapo. Sapo.